Sargento, então essa operação em conjunto com a Prefeitura Municipal, como que ela está sendo realizada aqui nesses pontos, podemos dizer críticos, aqui nos fundos do bairro Nossa Senhora Aparecida? Ok, boa tarde. É isso aí, essa operação está sendo realizada em apoio à Prefeitura Municipal, no combate, na repressão mesmo, a essa ação dessas pessoas que está descartando esse lixo aqui nesses locais, que não é local apropriado. Pode haver contaminação do solo, que é lixo, e essas pessoas serão autuadas de acordo com a legislação ambiental. Sargento, essa operação começou por volta de que horas? Pessoas foram flagradas fazendo descarte aqui nesses locais? Sim, essa operação começou por volta das 14 horas de hoje, e nós flagramos aqui nessa data seis pessoas, as quais foram qualificadas e serão redigidas para elas aí as autuações. Essas pessoas, quando elas são abordadas, o que elas dizem, Sargento? Elas tentam arrumar alguma desculpa? Elas simplesmente falam que jogaram e é isso mesmo? Como que elas falam? Sim, elas relatam que, por ver aqui, esse lixo aqui no local, relatam que entendem que aqui seria um local apropriado. E acabam, às vezes, pedindo desculpa, se propõem a retornar no local e retirar, porém, não é esse o jeito certo, tem os locais apropriados. A gente orienta essas pessoas e cientifica a elas da infração que elas estão cometendo e que elas serão autuadas, de acordo com a legislação. Sargento, qual que é a multa? E mesmo que a pessoa seja flagrada descartando, ela retire o lixo. A multa chega de todo jeito. Sim, as providências serão tomadas, né? Essa autuação, ela gira em torno aí de 6.600 reais. Ela pode agravar esse valor fixo? É, esse é o valor fixo dela. Independente de retirar ou não. Mais dias estão programados para mais operações acontecer aqui nesses locais, em outros pontos da cidade? Com certeza. As nossas ações vão continuar nesse sentido de combater. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.